E no vídeo de hoje, a Laura vai ajudar o Pelambante a cuidar dos filhotes. Mas não quer dizer que os filhotes saem dos ovos, miga. Nossa, que legal! Certamente que sim. E aí, o da Laura vai ter que encontrar as luzes pra aquecer os ovos. Ou então, eles vão morrer. Droga! Eu encontrei a luz, mas o problema é que eu não consigo sair dessa parte. Como que eu abro essa porta? Ai, miga, o que a gente vai fazer? O Tartabird! O Júnior pegou o Tartabird! Ai, meu Deus! Como em Cuba? A gente precisa de luzes? Nossa, miga, eu nunca imaginei que os passarinhos saiam do ovo. Tá, a gente precisa encontrar as luzes pra esquentar os ovos. O elevador não tá aqui, isso aqui é o elevador. Por que eu vou encontrar essas luzes? Ai, meu Deus! Por que o Júnior tinha que pegar a Tartabird? Droga! Ah, não, porque a porta do elevador subiu. Não vai entender. Não vai entender. O elevador descer, porque eu fiquei com medo. Se aparecer algum monstro aqui, eu vou ter que sair correndo. É, se aparecer algum monstro, a gente corre pro elevador e sobe. Nossa, por que tem essa árvore gigante aqui embaixo? Tá, não dá pra abaixar assim, essa alavanca. Será que é essa é a outra alavanca aqui? Peraí, tem uma escada. A gente tem que subir em cima da árvore. Tá, acho que a gente tem que ir pra colocar a casa ali. Tem uma escadinha! Tá, tem uma seta gigante. A gente tem que entrar aqui dentro. Labirinto. Tá, acho que a gente tem que passar o labirinto. Peraí. É um monte de ganguru! Tá parecendo a... Rainha Babucela? Não lembro qual que é o nome dela. Acho que é Babucela. Sério, que ela está do outro lado. Ai, meu Deus, tá vendo o mapa. Tá, eles têm uma bola... Vermelho embaixo deles. Eu não posso deixar... Eu não posso pisar nessa bola. Ai, meu Deus. Achei. Tá, agora é só voltar. E tomar cuidado com esses gangoros. Ai, caramba. Não, ele tá vindo pra cá. Ai, meu Deus. Porta, abre. Abre, porta, abre. Como que eu faço pra abrir essa porta? Caramba. Será que tem que abrir com o drone? Acho que o drone tá por aqui. Cadê o drone? Acho que você apertou o botão. Ai, achei. Deixa eu ver o que ele faz. Eu vou usar ele pra poder encontrar o botão de saída. É aqui. Cadê? A gente tava louco. Tá, aqui não tem nada. Tá, ali. Ali é a porta. Tem uma alavanca. Eu não vi a alavanca. Essa alavanca aqui, será que eu tenho que abrir a botão de saída? Acho que não. Consegui! Tá, acho que agora a gente vai pra cá. Essa seta, acho que tem que colocar esse almoço aqui. Tá. Só que falta alguma ainda. Acho que a gente tem que estar nessa casinha aqui. em linha de produtos. Ah, a gente vai entrar numa fábrica. Meu Deus. Será que é uma fábrica normal? Ah, é uma fábrica normal. Acho que a gente tem que começar aqui. Bom, vamos lá aqui. Tem um botão pra apertar. O que é que eu tenho que fazer? Ali, eu tenho que apertar aquele botão. Processo de embalagens. Tá, a gente tem que embalar. As coisas. Tá entendido. Tem na caixa certa. Não pode colocar. Um objeto errado. Na caixa errada. Tem que ser tudo bem certo. Todo tem um lugar certinho. Não receba erro com bomba. Não receba erro com bomba? Como assim? Vem bomba. Ah, sério. Tá, a gente tem que empurrar o triângulo. E aqui. Ai, droga. Então, cuidado pra não empurrar a bomba. Todo cuidado é pouco. Não posso derrubar essa bomba na caixa. Ótimo. A gente tem um quadrado e um triângulo. Será que só já é o suficiente? Não receba erro com bomba. Ah, não. Oi. Quase, nossa. Não, não. Quero continuar, droga. Eu sei que a caixa está lotada, mas eu acho que não é o suficiente. Ah, não. Quase, nossa. Quase. Por um tiquinho assim, não explode tudo. Ah, não. Nossa, eu sou uma ótima funcionária. Ai, não. Eu quero continuar colocando. Gente, não é o suficiente ainda. Vixe, coloquei no lugar errado. Nossa, eu nem acredito que eu consegui. Dói só? Sério? Eu consegui, não. Eu consegui. Tá, agora falta... Só esse. Corte o triângulo, tá ok. E agora... Vamos continuar, porque falta o quadrado. O quadrado é o mais difícil. O quadrado é o mais difícil. Será que já está bom? Eu acho que já está bom. Não tem um e faltava... Consegui! Nossa, eu não acredito que eu consegui. Ai, graças a Deus. Agora vamos pegar essa luz e tentar esquentar os ovos. Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentário. Um beijo para vocês. Tchau! 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 Tchau!